Olá pessoal, para mudar o nome da sua TV, primeiramente aperte o botão Home do seu Smart Control e entre nas configurações. Agora, desce até o menu geral e entre em Gerenciador de Sistema. Aqui, toque em Nome do Dispositivo e escolha a entrada do usuário. Pronto, coloque o nome que desejar e toque em OK. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre no nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!